Olá pessoal, esse é o primeiro dia do Bom Dia Contrabaixo. Como eu falei, todo sábado às 11 horas vou estar passando dicas para vocês de estudo. Vamos começar pelo slap. O slap é uma técnica diferente. Na técnica do slap, o contrabaixo funciona como se fosse uma percussão. Existe exercício de mão direita e mão esquerda. Vou passar um de mão direita para vocês e depois a gente vai conversando. Abafa o contrabaixo com a mão esquerda, fecha a mão e só com um polegar você bate na corda Mi, Lá, Ré, Sol. Se você fizer esse exercício 15 minutos por dia, você vai ter um resultado legal depois de uma semana. Porque o polegar é uma peça muito importante no slap. Então, bons estudos e a gente se vê no próximo programa. Música 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 Música